Olá você amante dos caminhões seja muito bem-vindo ao canal do MAPA. Aqui quem está falando é o Restanho e hoje eu tenho um vídeo especial especial para os youtubers que geram e fazem conteúdo de simuladores, mas que não conseguem fazer o seu canal alavancar. Então eu percebo e conheço alguns canais que tem um conteúdo bacana, mas o negócio parece que não anda, parece que não alavanca. Então moçada eu tenho uma proposta para fazer para vocês e gostaria que vocês entrassem em contato comigo através do nosso e-mail de suporte com o título eu sou youtuber e quero falar com o Restanho, porque eu tenho uma proposta para fazer para vocês para alavancar o negócio. Então se você gera conteúdo de simuladores turma, simulador de caminhão, de trem, de caminhão, de trator, que nem a galerinha do Farming Simulator, de trucking tires, que é aquele dos atomeiros, então se você tem um canal do YouTube e gera esse tipo de conteúdo, entre em contato comigo, eu quero conversar com você, beleza? Esse vídeo então é especialmente para vocês moçada, que estão aí batalhando dentro do YouTube, mas estão encontrando dificuldade para alavancar os canais de vocês, dificuldade em aumentar a quantidade de views, mesmo vocês tendo um conteúdo bacana. Fechado então? Então eu vou repetir, se você ficou curioso pela minha proposta, entre em contato comigo pelo nosso e-mail de suporte, suportemapaea.gmail.com. Então, no título você escreva assim, eu sou youtuber e quero falar com o restanho, aí o Fabiano e o John vão direcionar esse e-mail para mim, beleza? Combinado então? Ficou curioso? Escreve o e-mail lá, manda mensagem para mim, você não tem nada a perder. Fechado moçada? Então tá bom, eu vou indo com o meu Darth Lobo solitário, que agora tá bonito, hein? Agora tá bandido, agora tá bandido, ó, dá uma olhada, dá uma olhada que ele tá bandido agora, hein? Olha lá, ó, mas ah, tá bandido, moçada, bandidão. Então galera, eu vou ficando por aqui, vídeo bem rapidinho, deixando meu abraço para a galera, para quem acompanha o canal do Mapeá, eu fui!